Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas 46 minutos e a gente volta a falar sobre o caso do cão Apolo. A presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, Adriana Alves, disse que a OAB enviou ofício ao Ministério Público Estadual dando ciência de que houve o descumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado com o município de Maceió em 2013. Vamos ver o vídeo dela. Nós ficamos estarecidos com a prática e solicitamos, inclusive, ao Ministério Público Estadual, através da expedição de um ofício para lá encaminhado, providência no sentido de que sejam verificadas as situações porque há um ajustamento, um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e o município de Maceió datado de 2013, onde há, veementemente, a proibição da prática de eutanásia de animais sadios. E houve descumprimento. Então, o Ministério Público, que é o titular do termo, inclusive a época requerido por nós, enquanto a bebê bem-estar animal, é que vai tomar as medidas cabíveis. Em contrapartida, nós estamos dando todo o apoio e suporte ao tutor do animal e iremos acompanhar o procedimento criminal, o inquérito policial, acompanhando institucionalmente, porque existe um boletim de ocorrência que foi registrado e isso será canalizado para uma contenda criminal. A gente vai acompanhando esse caso, trazendo as atualizações para vocês, tá bem, gente? Olha, o governo aqui do estado de Alagoas divulgou ontem os dados sobre a violência durante o período desse carnaval aqui de 2023. Foi melhor também que 22. De acordo com o balanço, este ano houve uma redução de mais de 70% no número de homicídios desde 2012. Com isso, o segundo governo de Alagoas registrou um dos carnavais mais tranquilos dos últimos anos. Os dados foram divulgados pelo governador Paulo Dantas durante coletiva no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares, que contou com a presença de toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública. O governador destacou a atuação de mais de 7 mil integrantes das Forças de Segurança Pública do estado aqui de Alagoas, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica. Trabalhando diuturnamente durante todo o carnaval para garantir a segurança necessária para os alagoanos, turistas e visitantes. Essa, então, foi a reunião que aconteceu ontem, onde foram divulgados os dados, mostrando, então, essa diminuição nos casos de violência aqui no estado de Alagoas nesse carnaval agora de 2023. E durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, destacou a união de todas as Forças de Segurança. Vamos ouvir. Há pouco afirmou que quando o policial, o policial civil, o policial militar, o policial da Polícia Científica, o bombeiro, ele sai para o interesse cumprir essa missão de segurança do carnaval, ele sai com suas diárias, ele sai com um veículo, ele não pega, não tem nenhuma dificuldade para fazer o seu trabalho. Então, isso não é por acaso, é a capacidade de investimento que tem o governo e esse direcionamento dessa capacidade para investir na segurança. Então, essas forças que aqui estão, todas as polícias agindo de forma integrada, foi que promoveram esse resultado. Aqui não tem comandante da ABM, não tem delegado-geral, perito-geral, comandante-comandante. Aqui somos representantes de uma tropa, somos líderes de tropas que fazemos esse trabalho. Então, como bem disse o nosso comandante-geral, Paulo Mourinho, nada supera o trabalho. E foi isso que fizemos. E de forma integrada. Muito bem, gente. E olha, Maceió amanheceu com tempo chuvoso, né, no dia de hoje, nessa quinta-feira. E a gente confere agora como é que vai ficar a previsão do tempo para o dia de hoje e para os próximos dias. Fernando Palmeiras esteve na sala de alerta da SEMAR, traz esses detalhes para a gente. Vivemos intensamente o carnaval e a TV Mar fez a melhor cobertura desde as prévias carnavalescas com o pinto da madrugada. E seguimos em frente a uma programação carnavalesca em Alagoas, no Nordeste e por todo o Brasil. Aqui e acolá, uma chuva caiu, mas o calor aqui no Nordeste foi escaldando o sol do jeito que o furião quis. Mas, infelizmente, no Sudeste do país, infelizmente, aconteceram chuvas torrenciais, o que trouxe uma verdadeira catástrofe para os nossos irmãos, principalmente em São Paulo, em São Sebastião. Mas as chuvas estão caindo no Nordeste e, particularmente, em Maceió. É exatamente por isso que nós estamos aqui na SEMAR, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para saber de Vinícius Pinhos, ele que é superintendente de prevenção a desastres naturais, o que é que representa essa chuva que cai no Nordeste, e particularmente em Maceió e Alagoas, e se tem alguma correlação com as chuvas lá do Sudeste, especialmente em São Paulo. Então, essa chuva não está relacionada com a chuva que aconteceu no Sudeste do Brasil, é importante que a gente ressalte isso. São sistemas meteorológicos diferentes, com volumes bem diferentes de chuva. Lá em São Paulo, a gente teve registros de mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas, que foi, segundo dados, parece que foi o maior volume de chuvas já registrado em 24 horas no Brasil. Aqui, a gente deve ainda ter algumas pancadas rápidas de chuva, de volumes normais para essa época do ano, nada preocupante, não houve necessidade de emissão de aviso ou de alerta meteorológica para cá, para a região. Mas tem, sim, previsão de algumas pancadas rápidas de chuva, principalmente na região metropolitana e em toda a faixa litorânea do Estado, durante essa quinta-feira. Na sexta também, a gente pode ter alguma chuva rápida, intercalando com momentos de tempo seco. No sábado também, permanece essa previsão de algumas chuvas isoladas, intercalando com momentos de tempo seco. Mas é importante ressaltar que, até o momento, essa chuva não é preocupante, não há necessidade de emissão de nenhum aviso ou alerta por parte da sala de alerta da semana. Ela atinge a região litorânea, mas também pode se espalhar aí pela zona da Mata, a Gréste, certão? Pode sim, essa chuva pode chegar, principalmente nas regiões da zona da Mata, do Baixo São Francisco e até a Gréste. No sertão, a previsão já é de tempo mais fino e mais seco durante os próximos dias. Vou agora parafrasear o poetinha Vinícius de Moraes. Nós estamos no final de fevereiro e vem aí março. São as águas de março fechando o verão, promessas de vida no seu coração. Vamos ter em março essas chuvas fechando o verão? Acredito que sim, em março já, se a gente tiver uma situação parecida com o ano passado. Março já se iniciou o período de vozes, ele antecipou o período de vozes e esse ano a gente ainda tem condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva no mês de março aqui em todo o estado de Alagoas. Esse seu mapa aqui, que é real time via satélite, faz uma leitura aí para os leigos o que é que representa tudo isso que você está vendo. É, aqui é a imagem em tempo real do radar meteorológico de Maceió. O radar me dá três informações básicas, ele me diz onde está chovendo, quanto está chovendo e para onde essa chuva está se colocando. A gente consegue observar essa manchinha verde bem em cima de Maceió, onde tem diversos pontos, e mostra que a chuva está bem localizada na região metropolitana aqui do nosso estado nesse momento. Mas a chuva já está se dissipando, a tendência a partir de agora é de uma diminuição dessa chuva no dia de hoje. Para a agricultura em geral, o que é que a gente poderia também passar para quem planta o feijão, para quem planta a mandioca, a macaxeira, sertão, a Grécia principalmente, para esse pessoal que já está de olho na plantação? Então, as perspectivas são boas porque o solo já está com bastante umidade e a gente ainda tem previsão de algumas chuvas nos próximos dias e nos próximos meses em todo o estado. Então, as perspectivas são boas para o setor agrícola aqui no nosso estado. Então, vamos rapidinho aí, um resumo de previsão meteorológica do Aravante. Previsão, então, para nessa quinta, sexta e sábado, de algumas pancadas rápidas de chuva, tanto na faixa litorânea, quanto na zona da mata, no Baixo São Francisco, chegando até ao Agreste. No sertão, no sertão de São Francisco, o tempo deve ficar com uma variação de nebulosidade, pode até cair uma chuva rápida e leve, mas nada preocupante, nada significativo. Beleza, essa previsão meteorológica com segurança total é a tecnologia, a serviço, não apenas da agricultura, mas do turismo, do desenvolvimento e de todos nós. Fique rezando por aí que pode dar praia nesse final de semana, quem sabe, né? Mas é assim, chove um dia, no outro dia faz um sol escaldante maravilhoso pra você que nos visita, principalmente, com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Semara, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Ardão de Melo, no canal 525.net. Claro! Pois é, né, gente? A gente vê aí uma chuvinha chegar, já fica todo mundo em alerta, com medo, inclusive, né, de que toda aquela chuva que cai lá naquela região do litoral paulista, de repente chegue aqui, enfim, ainda a gente tem essas informações pra ficarmos tranquilos, viu? E olha só, gente, trazendo agora pra vocês informações importantíssimas, claro, na reta final já agora do nosso programa, nesse momento, 11 horas 56 minutos, sobre esporte. Afinal de contas, olha, eu soube que enquanto eu aproveitava o carnaval, meu amigo Vidalã Araújo esteve trabalhando e muito, foi isso mesmo, Vidalã? Oi, Paulano, trabalhando demais, graças a Deus, né, rapaz? Você quer começar por onde, Paulano? Essa é a pergunta, né? Por onde você quer começar, Paulano e Santos, durante esse período de carnaval onde estive? Fui até Arapiraca, fui até Murici, viajei e acompanhei jogos aqui em Maceió, tem Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, Copa do Nordeste, você quer começar por onde, Paulano? Diga! Vamos começar pelo Campeonato Alagoano, pra mim tá de bom tamanho. Campeonato Alagoano encerrado a sexta rodada, daqui a pouco nós vamos trazer, né, o jogo que marcou esse encerramento, agora chegou o momento decisivo, né, aquela chamada Hora da Onça Beber Água. Já no próximo domingo, teremos aí a definição das quatro equipes classificadas, do rebaixado e dos times que vão encerrar o calendário, pelo menos com o Campeonato Alagoano, nesta primeira fase da competição. Paulano, vamos saber aí se o CSA vai conquistar a classificação, se o Cururipe vai alcançar essa classificação também, até porque esse jogo é confronto direto, o Cururipe joga contra o CSA e um pode matar o outro. Em Arapiraca também um pode matar o outro, uma verdadeira troca de bala, ou seja, a Peixeira vai realmente bater no chão, vai subir faísca, cruzeiro e asa, clássico na cidade de Arapiraca. E em Maceió também vai sair faísca neste último jogo, porque o Aliança vai receber o CSA, um vai matar o outro literalmente, porque quem perder estará rebaixado para a segunda divisão. Achou pouco? Três detalhes, não, jamais, agora três detalhes da Copa. Copa Lagoas, tivemos a definição também com o Asa sendo mais líder do que nunca, 100% de aproveitamento, venceu o Aliança em Arapiraca por 7 a 0. Mas foi um jogo de muitos gols, Paulano. Vamos passar o canal Esportes todinho aqui sentado, tomando cafezinho, vendo os gols. Quando você fala 7, me vê uma lembrança ruim. 7 a 1 do Brasil, né, rapaz, é brincadeira. Mas aí, olha, nem isso o Miguelense conseguiu fazer, nem isso. Nenhum gol de honra. Então, 7 a 0 para o Asa, um jogo em ritmo de treino. O Asa segue muito bem na Copa Lagoas, que é uma competição que nós já explicamos em outros programas, é uma competição paralela ao Campeonato Alagoano, e que a Federação está também avaliando a possibilidade de fazer mudanças, porque tem equipes, assim, não tão estruturadas assim, participando da competição, Paulano. Muito bem, então, o que a gente vai ver no canal Esporte hoje? Nós vamos receber no estúdio daqui a pouco o Celso Rosendo, que é um dos grandes organizadores de provas no litoral norte de Alagoas. Vai trazendo novidades aí, aquela região ali do Patacho, que você gosta, aquela região ali de Porto de Pedras, que você gosta, de Tatuamunha, que você gosta, de Japaratinga, de Maragogi. Muitas competições, eventos esportivos, beat tênis, motocross, vai ter futebol, então tem tudo isso que nós vamos colocar em evidência sobre essa sequência de calendário ali no litoral norte, envolvendo todas essas cidades. Paulano, daqui a pouco aqui no canal Esportes. Muito bem, brigadinho, daqui a pouco você entra então. Bom retorno, Paulano. A gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia durante essa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã, às 11 horas, no canal 525 da Média de Cláudio. Até lá! E aí